C-Post International Agora com o serviço de transporte de carga e veículo For de caminho está até na boca C-Post International Com o serviço ou se cargou Está trazendo a carga para o Ford de América, Panamá, Europa, Asia De um fregado e ovo Diz se chama 433-1326 Ibiza onde está e não está tem que arde sobrar Ou se cargou está rapidamente e eficiente Boa carga ou boa auto também direta com o sol Serviço de entrega está caminho a botar Não está regla todo o papel, Pablo Também transporte de regio, internacional e roupa e serviço mais Llama 433-1326 Ou se cargou o C-Post International Eu sei, ah, meu irmão, que é um transporte, segunda base Que bom tomar orioles Também a turma e carga na Ford de América e qualquer parte do mundo Ou se cargou o C-Post International Nota base de peso Pero te sai esta conta